Quarto aviso do curso de edição de vídeos com o Blender. Novidade legal para a gente que está usando o VSE. No Blender 2.81 vamos ter de volta a barra de progressos do proxy, além de diversas correções. No Blender 2.8, quando aplicamos o proxy a um arquivo, não conseguimos mais acompanhar o progresso da execução. Então você fica meio que às cegas, sem saber o quanto do processo falta para terminar. Mas no Blender 2.81 esse problema já foi resolvido. A barra de progresso de execução do proxy finalmente voltou a aparecer. Ela agora, quer dizer, por enquanto, fica na barra de status. Você já pode baixar a versão de desenvolvimento para ir testando e acompanhando as novidades. O link para o download segue na descrição. Eu quero agradecer demais as indicações e o envolvimento de todos no curso. Isso é muito importante. O primeiro incremento do financiamento coletivo no curso de edição de vídeos com o Blender são os exercícios e lives para a gente conversar, discutir e tirar dúvidas. Os exercícios e as lives nem fazem parte das metas, mas é uma maneira de retribuir a colaboração. Eu quero agradecer muito a todos os que estão contribuindo. Se você não sabe, abrimos um financiamento coletivo. Então dá uma olhada na nossa proposta no Apoia-se. O link segue na descrição. Você pode apoiar o projeto a partir de R$0,17 por dia. Olha com carinho e dá uma força para a gente. Beleza? A partir da semana que vem, então, eu começo a publicar os exercícios. Eles vão entrar normalmente na playlist do curso. Esses exercícios são orientados e eu acredito que quem consegue seguir um tutorial nosso vai conseguir realizar as ações propostas sem problemas. E para tirar as dúvidas, a gente vai começar a fazer lives com o tema já definido. E aí quem tiver dúvida em relação a esse tema, pode participar e tirar. Como sempre, opiniões, sugestões e críticas são bem-vindas. Beleza? E por favor, continuem compartilhando, curtindo o conteúdo, assinem o canal e ativem as notificações. Essas ações são importantes e é através desses atos que somos ranqueados pelo YouTube. Beleza? Até mais, gente.